11h36, agora sim, bom dia, estamos chegando com o nosso programa Bronca na Língua a apresentação é de Carlos Novaes e hoje é dia 23 de março de 2021 2021 é uma terça-feira e a estação é outono brasileiro com cara de verão pois bem, nós hoje vamos falar um pouquinho sobre as ciclovias do nosso município que não estão sendo usadas por uma boa parte dos nossos ciclistas aqui no município de Palotino deixa eu fazer então o agradecimento às pessoas que estão conectadas conosco Regimar, Antônio Alves de Jesus, Ezequiel Bispo de Souza, Lucas, Claudete Ribeiro e o meu amigo jornalista correspondente de notícias, Vanildo Cardoso que me mandou ontem em primeira mão, após a sessão da Câmara de Vereadores os projetos que foram aí, que deram entrada no legislativo e se não der tempo falar desses projetos hoje, aí no sábado nós vamos estar falando no programa Alimento da Alma mas eu quero me ater aqui a algumas informações sobre o Código de Trânsito Brasileiro é... lei número 9.503 de 25 de setembro de 1.997 é... institui o Código de Trânsito Brasileiro o Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei capítulo 1 das disposições preliminares artigo 1 o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional abertas a circulação rede-se por este Código sigla 1 considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas veículos e animais isolados ou em grupos conduzidos ou não para fins de circulação parada estacionamento e operação de carga ou descarga pois bem eu fiz essa breve introdução aqui nesses nesse trabalho que foi instituído em 1997 e eu quero chamar a sua atenção para um fato já são 11h40 eu quero chamar a sua atenção para um fato de que os nossos ciclistas filhos de uma mãe brasileira de Palotina não a maior parte deles não aderem a ciclovia instalada nas avenidas do município aí eu fui perguntar a um menino outro dia e ele me falou o seguinte tem muito sol na ciclovia das avenidas tá mas eu acho que é uma desculpinha esfarrapada não porque nas calçadas também tem muito sol então não é justificativa são desculpas eu não sei se existe em Palotina uma associação dos bicicleteiros dos ciclistas eu não sei se tem se tiver eu gostaria de conhecer o presidente desse grupo dessa associação se é que alguém pode me informar se existe porque a gente precisa conversar eu quero ver aqui com a administração municipal é junto ao DETRAN para ver aí inclusive o programa de hoje vai para o meu amigo Jackson Luiz funcionário da Nova Rádio Cultura e que gosta muito desses assuntos polêmicos colocar ali nas ciclovias é um como é que fala um equipamento que produz a sombra não é para que os nossos ciclistas possam estar utilizando com mais frequência as ciclovias do município não é quer dizer essa é uma ideia minha não é mas que pode ser ótima e amadurecer essa ideia junto a administração municipal são 11h44 e eu chego a pensar que as pessoas querem aí proteger a sua pele não é falando nesse quesito de andar de bicicleta nas avenidas principalmente a tarde não é e eu preciso entender saber de repente o que a administração municipal pensa sobre isso junto ao DETRAN uma outra situação causada que causa até um certo constrangimento em Palotina é o trânsito é o trânsito muito movimentado trânsito bastante movimentado no município de Palotina não é principalmente aonde há o semáforo e nós precisamos entender o o porquê da pressa não é de alguns condutores de veículo e é por isso que eu estou para marcar uma entrevista com exclusividade olha só o Carlão ele só tem a cara de bobo e o jeito de andar com exclusividade para o programa Alimento da Alma com o senhor Ciro Creus chefe do DETRAN no município de Palotina para saber das novas legislações de trânsito no Paraná uma vez que nós precisamos conhecer um pouquinho mais de lei de trânsito no Brasil no município e no Paraná como um todo não é e eu é chego a pensar que nós nós pedestres ciclistas motociclistas e motoristas de um modo em geral nós estamos em dívida com respeito a obediência no trânsito o que hoje não exige só obediência exige também paciência paciência no trânsito principalmente o pedestre não é ciclista motociclista motorista vocês que tem o o aprendizado na mão ninguém treinou o pedestre a andar no trânsito a educação que tem é que tem que esperar o sinal abrir para o pedestre passar já são 11h48 e eu falo em nome de eu falo em nome de nelson jardinagem você quer ter aí um jardim bem ornamentado então você procure a empresa de nelson jardinagem ligue para eles no telefone 9801 7361 1149 1149 eu estou de olho porque está chegando alguém aqui para pegar uma encomenda né eu estou de olho aqui e eu já vou direcionar a pessoa a isso aí tá bom 11 horas e 50 minutos 11h49 ainda e ontem o Vanildo Cardoso me mandou aqui os projetos que deram entrada na Câmara de Vereadores projeto de lei 057 de 2021 do executivo municipal que dispõe sobre a alteração do nome da rua da rua Ernestina Alves Marques do loteamento Jardim Petrópolis para a rua Machado de Assis eu preciso entender o porquê dessa mudança de nome de rua uma hora dessa de repente o Vanildo tem essa informação não é tá aqui seu almoço colega é só vir pegar é eu queria entender é pessoal ouvintes do programa o porquê dessa troca de nome de rua uma vez que o nome o nome já estabelecido tá em cima da geladeira ali já estabelecido tá de bom tamanho né agora vamos entender o que a administração municipal quer com essa mudança não é de repente o Vanildo Cardoso tem essa informação pra nós não é 11 horas 52 minutos esse programa bronca na língua ele chega ele chega num momento que a gente gostaria de entender bastante coisa entendeu por quê porque as vezes o nosso o nosso intelecto ele fica atrasado no tempo pra entender os planos da administração municipal tem mais alguns projetos de lei aqui mas eu vou fazer questão de estar trazendo eles no programa de sábado o alimento da alma 11h53 daqui a pouco eu já encerro o programa porque eu vou almoçar também senta vizinho eu vou almoçar também hoje o programa vai ficar cheio de cortezinhos mas é é normal né meia hora de programa tomara que você aí conectado ao portal palotina se sinta bem nos ouvindo é olha lá hein se até dia 31 de março você acertar o meu nome completo que é Carlos Roberto Ribeiro de Novaes se até dia 31 de março você acertar o meu nome completo você estará concorrendo ao sorteio de livros e revistas eu hoje vou preparar um kit de livro caixa aberta para sorteio dia 31 de março eu vou pegar é gente de palotina tá pra mim enviar pra alguém de fora que caso ganhe é mais difícil não a não ser que a pessoa venha buscar não é mas sendo aqui de palotina a gente leva na casa ou pede pra pessoa vir buscar aqui no parque de máquinas em horário comercial principalmente no horário que eu esteja por aqui 11h54 já está quase na hora de eu finalizar esse programa bronca na língua e hoje ainda eu quero acionar o meu amigo Vanildo Cardoso pra ele me contar mais sobre esses projetos de leis na câmara que daí no sábado no meu programa eu vou poder é explorar essa informação não é 55 extrapolei meu horário em tudo hoje tanto no serviço de rua como no meu programa indo embora amanhã amanhã eu volto com o bronca na língua e eu rapaz vou fazer algumas broncas amanhã é com referência aí a a lei a lei a lei o toque de recolher o toque de recolher nós fomos chamados para falar algumas verdades sobre o toque de recolher e sobre outras coisas tchau Brasil de meu Deus até amanhã a lei